Música Ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse esterrasertanejas.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem, vá! Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Já tá tudo preparado Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá finalhada Quero curtir com você Na madrugada dança Vou lá Até o só ganhar Gata, me liga, mas tá finalhada Quero curtir com você Na madrugada dança Vou lá Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar E você Tchê 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 Gostavo Lima E você Gata me liga mais tarde nem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima, pede madrugada Não sabe rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tô lá Até o sol raiar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tô lá Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Diz de negativo to positive I just want y'all to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, Naya, Neo That's right I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight We might not get what they say Oh, we can't believe Nothing in the night Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you today I want you tonight Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight I want you to measure tonight Cause tomorrow I'm off to do battle Before I'm for a princess But tonight I can make you my queen And make love to you endless It's insane the way The name growing money Keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing So keep flowing I got it locked up Like Lindsay Lohan Put it on my life, baby I'm gonna give you a ride, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight And I might take you home with me If I could Tonight And maybe I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Can't let me see Oh, I can't believe Nothing is enough Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you to stay Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Reach for the stars And if you don't grab me Maybe you should fall on top of the world Think about it Cause if you slip I'm gonna fall on top of your girl What I'm involved with Is deeper than the masons Baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba But I'm an American I don't get money like secrets Put it on my life, baby I'll make you feel right, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Darling Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight And I might take you home with me If I could Tonight And maybe I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I want all of you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you I want you Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Let's do it 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 tonight A CIDADE NO BRASIL Açıktan alayım hepinizi. Hüseyin gel. Kanka ben. Ama yanlış anlamayın. Kanka ben. Kanka ben. Eee başkan. Eee başkan. Bana. Sen bunları vergesin onu ya. Gelsin toplansın. Arkadaşlar. Gel topla. Beyler topla. Beyler topla. Gel. Oooo. Şöyle olalım. Çıkar. Eyvallah. Eee. Çıkar. Çıkar gel. Obrigado. Amém.